Quero comentar todos os colegas vereadores, amigos que nos acompanham pela TVL, amigos que nos acompanham aqui em plenária também. Quero fazer aqui um elogio à Secretaria de Manutenção. André, leve esse elogio ao secretário Ricardinho, a todos os servidores lá, que realmente fizeram e fazem um trabalho brilhante nesse período em que nós estamos passando. A resposta tem sido muito rápida. A gente sabe, e vai ter que conviver com a enchente, com, infelizmente, com esses desastres naturais, vivemos e vamos viver por muito tempo, infelizmente, e a nossa região é propícia a isso, Verão do Mão Chugou. Mas a resposta da Prefeitura tem que ser rápida. A resposta, quando cai uma barreira, logo em seguida tem que realmente removê-la para que possa transitar. E isso eu não tenho que me queixar. Toda vez que a gente notificava ou falava, a gente nem chegava a notificar, a resposta já vinha, olha, já tiramos, já retiramos, já fizemos a prestação de serviço. Isso é extremamente importante e a gente, de fato, quer e gostaria que isso aconteça. Então, leva aqui o elogio ao secretário e a todos os servidores que lá estão, porque esses realmente merecem aplausos que estão na ponta, na rua, no dia a dia, fazendo esse trabalho fantástico. Aqui também, senhores, quero, mais uma vez, enaltecer a resposta rápida das pessoas que trabalham lá na ponta. Os servidores que trabalham lá na ponta. Já falei na semana passada, aqueles que ficam papagaiando nas lives, isso só fala, fala e trabalhar que é bom, nada. Mas aquele servidor que está lá na ponta, da Defesa Civil, aquele servidor que está ajudando, esse sim merece, e nós aqui vamos enaltecê-los, porque eles realmente fazem o trabalho lá na ponta. Esses, de fato, têm que merecer aqui todos os aplausos da nossa cidade, porque, de fato, estão lá, no dia a dia, trabalhando e servindo o nosso maior patrimônio. Que são os nossos munícipes, são as pessoas que moram aqui. Então, parabéns a todos eles. Também, na manhã de hoje, quero, se o Ari puder fazer a gentileza, Ari, nós fizemos uma visita, acompanhando as obras do CI Arno Bernardes, com a diretora Franciele e com a coordenadora também, onde essa nova reforma, enfim, reforma e ampliação, vai atender mais de 100 crianças. Aqui tem recurso, vereador Diego Nazato e vereador Tuca, do Gilson Marques, que é do Sem Barganha, tem recurso do deputado, ex-deputado Alba, tem recursos próprios da Prefeitura, e isso é importante. Isso prova que nós conseguimos ampliar, sim, as vagas para as crianças, se nós utilizarmos os espaços. E eu já falei aqui algumas vezes. Nós temos hoje CIs e educandários que têm terreno, vereador Beltrame, para que a gente possa fazer essa ampliação. Esses terrenos, é possível, sim, fazer a alteração e fazer a ampliação, fazendo construção de salas. Até conversei com o Edson Brusser, que é engenheiro, sobre as salas modulares, que são rápidas, em 40, 45 dias para construir. Ou seja, é a forma mais fácil de nós conseguirmos, em determinadas regiões, ampliarmos o atendimento e zerarmos a fila única. É só achar os locais onde, de fato, nós temos, onde a demanda é muito grande, achar os CIs que, de fato, têm espaço físico e têm terreno para isso, e fazer esses, como está fazendo aqui no C.I. Ardo Bernardes. 100 crianças vão ser atendidas depois de inaugurado. Foi ampliado, foi feita a reforma, tem ali as salas. Isso que é importante. A gente pode fazer e dá para evoluir nesse sentido e resolver de uma vez por todas. Agora, eu quero aqui pedir uma atenção para os nossos deputados estaduais. Já entrei em contato com eles. A Secretaria do Estado de Saúde. Peço aqui ao vereador Bruno, que tenha um contato com a secretária Carmen Zanotto, para que, de fato, a gente precise o mais rápido possível, que é a cobrança da Secretaria do Estado de Saúde, com a finalidade de que a central regulação, de regulação do SAMU aqui em Blumenau, ela necessita de um espaço seu, de um espaço próprio, de um espaço decente para ser atendido. Hoje, ela está lá na Brasvanca de forma muito ruim, porque o espaço onde ela estava pega enchente. Ou seja, ela é responsável por mais de 42 municípios, senhores. Essa central de regulação do SAMU, aqui em Blumenau, ela é responsável por mais de 42 municípios. Não é possível que o Estado não tenha a condição de dar um espaço decente para esses servidores, para que eles possam trabalhar. Não é possível. E aí eu faço um apelo à Secretaria de Estado de Saúde, faço um apelo ao governador Josinho Mello, conversei com os quatro deputados, pedindo para que eles pudessem fazer essa intervenção, para que nós, rapidamente, pudéssemos ajudar a questão da central de regulação do SAMU. É extremamente importante. Então, faço esse pedido. Senhores, de novo, a gente passou por momentos difíceis, com relação à enchente. Eu acho que esse momento, vereador alemão, não vai tão simples passar assim. Infelizmente, vai acontecer. Outros, está chovendo bastante, vai chover mais também. Mas quero aqui enaltecer o seu trabalho, o trabalho que V. Exª fez, que está sendo enaltecido por muitos, por muitos prefeitos aqui da nossa região, menos pelo nosso prefeito Mário Ildebra. Menos por ele. Não sei qual é a dele. Deixa de lado as questões políticas. Ele não gosta, talvez, do senhor, talvez da gente, porque faz oposição aqui. Azaro dele. Vai ter que engolir. Vai ter que aceitar. Nós não vamos baixar a cabeça para ele. Agora, ele não pode misturar as coisas. Ele não pode deixar essa birra dele, com relação a não gostar do fato da gente não baixar a cabeça para ele. e o senhor sabe disso, não reconhecer o trabalho que o senhor fez. Isso eu não ouvi nenhuma vez ele não reconhecendo. Vi outros prefeitos de outras regiões, o governo do Estado reconhecendo, menos o nosso prefeito. Reconhece aí. Faz a gentileza. Obrigado a todos.